Não é Hollywood, mas é o sucesso DJ Zé do 9, o Marbala do Nimeo Mas esse bubu solteira Pro baile do pega, pro bonde que mete forte Vou liberar minha xereca DJ Zé do 9, que me foda forte Então me fode, me fode, então me fode Me fode, então me fode, 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 fode Então me fode, 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 fode No baile do pega, no baile do pega Ela quer que bota, 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 bota nela Ela quer que bota, 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 bota nela Ela quer que bota, 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 bota nela No baile do pega, no baile do pega Ela quer que bota, 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 bota dela Não é Hollywood, mas é o sucesso DJJ do 9, uma bala do universo Mais respeito Mais respeito Mais respeito Bus, bus, bus solteira Pro baile do pega Pro bonde que mete forte Vou liberar minha xereca DJJ do 9 Que me bota forte Me fode, me fode, então me fode Me fode, então me fode E é do 9, foda forte Então me fode, me fode Então me fode, me fode E é do 9, foda forte No baile do pega No baile do pega Ela quer que bota, 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 bota nela Ela quer que bota, 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 bota nele Ela quer que bota, 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 bota Oi, no baile do beck No baile do beck Ela quer que bota, 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 bota dela